O nacionalista de economia Fernando Nakagawa já está aqui no estúdio porque ele se debruçou durante toda a tarde sobre as primeiras informações que foram surgindo dessa nova regra fiscal. O governo promete contas no azul em 2025. Naka, qual é a mecânica para conseguir isso? Boa noite. Boa noite, Márcio. A mecânica parte de um pressuposto muito simples. Eu vou limitar os meus gastos olhando para o que eu ganho. Então, é como quando a gente está com a conta no vermelho, com muita dívida, na nossa vida e determina que, olha, se eu tiver um aumento de salário, por exemplo, de mil reais, eu não vou gastar todo esse dinheiro. Eu vou separar uma partezinha deste aumento de renda, de aumento de arrecadação, para pagar as minhas dívidas. E quando você faz isso sistematicamente, você consegue gerar um saldo, esse saldo é usado para pagar a dívida e você acaba melhorando a sua situação das suas contas. E é exatamente esta mecânica prometida ou indicada nestas primeiras informações que a gente tem sobre o marco das contas públicas. A gente separou, Márcio, um esqueminha muito simples para mostrar e explicar esta mecânica. Então, os gastos do governo poderão crescer, mas desde que cresça um ritmo menor que a arrecadação de impostos. Então, o número que está circulando em Brasília é de 70%. Então, vamos supor, o governo arrecadou um bilhão de reais a mais do que o previsto ou do que o esperado. Esse dinheiro todo não poderá ser gastado, virar despesa imediatamente. Não. 30% disso vai ter que ser separadinho e o governo só vai poder usar os 700 milhões de reais deste aumento de arrecadação. Esta diferença entre o que aumenta a arrecadação e o aumento do seu gasto vai gerar um saldo positivo. Este saldo é o chamado superávit primário, que é o saldo nas contas públicas. Ele é a última linha do saldo da conta do governo e dinheiro esse que vai ser usado para pagar as dívidas do governo. Inicialmente, os juros da dívida e depois, se tudo é certo, consegue também até pagar um pouco do principal, da dívida de fato. E quando isso é feito consistentemente, o que acontece? O impacto é matemático. A tua dívida para de crescer e aí começa até no futuro, uma questão de anos, ela começa até a cair gradativamente. A indicação que a gente tem agora, Márcio, é que este mecanismo permitiria, ao fim deste governo, governo Lula, a gente ter uma estabilização da dívida pública. Este indicador é importantíssimo para entender se as contas públicas são sustentáveis ou não. Deste lado aqui da tela, Márcio, a gente tem a evolução, o impacto disso nos números de fato. Aqui nós temos o saldo, a expectativa de saldo na última conta, na última linha das contas do governo. É o superávit ou o déficit primário? A expectativa do orçamento de 2023 é a gente terminar o ano com déficit de 2% do PIB. Imagina que é o teu salário. Você vai terminar o ano devendo 2% do teu salário, ali com um número negativo, conta no vermelho. O governo Lula, quando chegou, esse orçamento é do ano passado, ele foi desenhado no ano passado. Ele disse que é possível reduzir esse número para 1% do PIB. Então ele terminaria o ano com saldo negativo, equivalente a 1% do PIB, dá uns 100 bilhões de reais para arredondar. E com o novo mecanismo, a promessa em Brasília é, em 2024, ano que vem, zerar o rombo das contas públicas, zerar o problema e, a partir daí, a partir de 2025, gradativamente conseguir gerar superávit primário. O que é isso? Gerar um saldo no final das contas, no final do ano, na conta do governo, para pagar a dívida. A crítica que se fazia ao antigo teto de gastos é que, sendo um teto, limitava o investimento, por exemplo, em saúde e educação. Isso não vai acontecer agora aqui? Pois é, esta é uma dúvida que ainda não foi sanada, Márcio. Este é um ponto importantíssimo a ser respondido amanhã, às 10 horas da manhã, às 10h30, por Fernando Haddad. Porque Fernando Haddad tinha dito, semana passada, que as despesas com saúde e educação teriam alguma recomposição. Que recomposição é essa? Foi bem naquele momento em que o presidente Lula dizia, gastos com saúde e educação não são gastos, são investimentos. Até agora, não está claro qual será esta recomposição. Porque de pouco adianta dizer que eu vou gastar menos, o meu gasto vai crescer menos do que a arrecadação, se o meu gasto começa num patamar muito elevado. Então, que patamar é esse em que as despesas vão começar a seguir o ritmo da arrecadação? Esta é outra pergunta que precisará ser respondida amanhã pelo ministro Fernando Haddad. Mas, em linhas gerais, Márcio, conversando com economistas, a mecânica deste sistema é bastante simples, de fácil compreensão e que, a depender do patamar de início destes gastos, sim, pode ter um impacto positivo. Agora, talvez um resultado tão forte assim de 1% do PIB aqui, 2 era o orçamento original, o governo já trabalha com ter 1% do PIB em apenas um ano, numa situação em que a economia ainda está meio cambaleante, aqui talvez seja bastante desafiador. O ministro Paulo Guedes, do governo Jorge Bolsonaro, também prometeu zerar o saldo do rombo público em apenas um ano. Ele não conseguiu. Teve pandemia no meio, é verdade. Mas é um movimento bastante drástico para o começo deste impacto. É que o difícil pode ser também, esse gasto cresce menos que a arrecadação. Como gastar menos e não ter a tendência de buscar uma arrecadação maior, por exemplo, no aumento de impostos, para forçar esse equilíbrio? Este costumava ser o problema da regra anterior, que a gente tinha durante o governo Lula 1, Lula 2, de 1 a 1, tínhamos apenas e tão somente esta meta, para o saldo primário. E é o que o governo fazia quando ele queria gastar mais, ele arrecadava mais, dava um jeito de arrecadar mais. Este é um problema. Então, passa a ser um aspecto a ser observado. Mas a promessa é que a gente vai ter uma travinha também no gasto. Então, em tese, isso acabaria sendo coberto. Os detalhes realmente a gente não tem, então é outro ponto a se observar amanhã. O NACA está aqui também, ele vai trazer os destaques do mercado financeiro. E, claro, a reação que foi acontecendo ao longo da tarde, quando as primeiras informações foram surgindo sobre o novo marco fiscal. Sim, a primeira reação foi muito positiva, Márcio. A Bolsa, em São Paulo, terminou o dia de maneira positiva. Antes das primeiras informações, a Bolsa estava meio que no zero a zero, sem muita força. O dólar caiu hoje para R$ 5,13. Terceira queda seguida, né? Terceira queda seguida, e isso é uma indicação de que a primeira informação que piscou na tela dos agentes do mercado foi bem recebida. A partir de agora, todo mundo com os olhos amanhã na CNN para entender o detalhamento desta regra. 10, 10h30 da manhã é a hora marcada para essa entrevista coletiva, onde a equipe econômica, claro, comandada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai apresentar esses detalhes. O que o NACA trouxe aqui foi uma apresentação geral, fundamental, importantíssima, até para provocar questionamentos em cima do que virá realmente amanhã na apresentação do texto. Por enquanto, obrigado, Fernando Nakagawa.